Galerinha, galerinha, começando a gravação aqui de mais um episódio do nosso Rumo à Glória sem FIFA Points de primeiro dono. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês, mais um episódio da nossa série maravilhosa. E hoje eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês. A gente fez em off um tradezinho, eu fiz em off um tradezinho lá pelo aplicativo, lucrando em Orbán e em... qual era o outro jogador? Cadeirabec, mais ou menos de 400 até 500 por carta. Os Orbán, eu peguei na faixa de entre 400 e 600, poucos eu paguei mais do que isso e eles saíram a 1.100. O Cadeirabec eu cheguei a pegar 350, 400, 450, saíram alguns a 900 e alguns a 750, tá, galera? Alguns não saíram ainda e eu vou ver se eu baixo ou se eu listo de novo pra ver se libera esse resto aqui que não saiu. Mas de qualquer maneira a gente já lucrou na maioria das cartas e esse Cadeirabec eu peguei a preço de Quicksell. E por que Orbán e Cadeirabec? Porque eles estão sempre em solução do Futibim, principalmente daquela liga países híbridos, acho, ou ligas híbridas. Aquele que tem que montar a mesma liga e vários países e aquela formação tem ala. Então quem faz o Bundesliga compra o Cadeirabec, então ele sempre varia, ele sempre sobe e desce. Então a gente já chegou no caixa que a gente tinha até mais no fim do episódio de ontem, né? E ainda tem um monte de Cadeirabec pra sair, demonstrando pra vocês o lucro. Não é nada demais, mas é melhor do que deixar as coins paradas, tá? Então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês também um pack que a gente vai pegar agora dos Marcos e a gente vai abrir nesse exato momento. E depois eu vou explicar pra vocês, ó, é a list dos 150 jogadores, né? É um pacote de dois jogadores raros, 75 e 83. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer depois, galera. A gente vai jogar Rivals com o time com algumas alterações pra vocês entenderem o porquê dessas alterações, tá? Então, esse packzinho pra começar o dia de hoje, galera... Não é telão, francês, MD, é o Iconet, que não é uma carta horrorosa. Eu acho que ele deve ser bem barato no mercado, mas não é uma carta horrível. E veio também aqui o Vida. Ele é inegociável de qualquer maneira e no mercado ele é absolutamente nada, né? Não vale nada, beleza. Mesmo que fosse negociável, a gente manteria no clube. E, galera, a gente colocou no time alguns caras da Série A, que foram o Milinkovic Savit, o Lozano e o Mertens. Todos de primeiro dono, obviamente. O restante do time não mudou muito, mas por quê? A gente vai usar esses três caras da Série A pra tentar terminar o objetivo do Kaká, que foi o jogador que a gente escolheu lá na aba de times, né? E pegar o pack que a gente tem pra pegar aqui do Kaká. E a gente tem que dar assistência com o jogador da Série A em cinco partidas diferentes do Rivals. Por isso que eu coloquei os caras da Série A ali ofensivos, né? E o Lozano vai ficar na ponta, o Mertens vai ser meia, o Milinkovic Savit vai ser o volante que ataca. Então, acho que a gente tem uma boa possibilidade de dar assistência pro Haaland fazer gol com eles, beleza? E se a gente conseguir terminar isso, a gente tem um pacote premium eletro de jogadores, beleza, galera? Então é isso, vamos lá. Galera, primeiro adversário. É, 81 ali, barra 100. Vai! Ah, quase o cabeceio do Haaland ali, hein? Ah, eu forcei um pouco. Vem. Hum, chute do Haaland pra fora. Tentei o chute colocado ali de frente. Calma. Vem. Traz aqui. Aí, acho que foi assistência de Série A, hein, galera? Se não me engano. Gol do Haaland, acho que foi assistência do Lozano. Excelente. Traz pra cá. Se foi assistência do Lozano, já contou o primeiro jogo, hein, chat, do objetivo. Aqui. Mais um chute do Haaland. O Pope pegou. Ah, Savit, Savit. Boa. Vai. Traz pra cá. Ah, vai. Não, forcei. Achei que dava pra ligar no Mertens ali, mas foi forçado. Não precisava dar esse passe. Tive que parar com falta ali, galera. Se não, ele ia cara a cara. Bateu por cima. Mais pra cá. Os mid estão nos packs também. Tá extinto. Entendi. Boa. Só fazer. Ah, Haaland. Eu sei que é o Pope e tal, mas cara a cara. Paz. Nossa, pegou. Eu acho que eu tinha que ter chutado no canto dele, velho. Pegou de novo o Pope. Milagre. Aí, F. Boa, Black. O Black salvou. Boa, Black. Boa, Black. Boa, Black. Bica. Isso. Ganha. Não. Eu cabeceei ele. Deu no pé do adversário, velho. Boa, Black. Jogo duro, mas a vitória é nossa, galera. 1x0. Os goleiros pegaram bem também. Tanto eu quanto ele, a gente teve mais chance de gol, mas os goleiros garantiram. O importante é que a gente deu assistência com Série A. A assistência foi com o Lozano, então contou a partida rumo ao objetivo. E mais uma vitória pra nós. A gente teve 70 de posse, 7 finalizações, 182 passes certos. E mais uma vitória, a gente vai até o ponto ali, 2. A gente já tá 7 barra 7 vitórias dentro dessa divisão. Tamo indo rumo à sexta divisão. Mais um joguinho, então, galera. Mineiros ali, AC. Acabei forçando o passe. Boa, Black. Caramba, o cara deu um triangulão ali, velho, da defesa. Igual no FIFA 21, mano. Boa. O Black já fez milagres, hein? Com a câmera, é a... Transmissão TV. Ah, tomei. Bom dia, Rodrigo. Os goleiros tão milagrosos, tão, mano. Tão milagrosos. Traz pra cá. Boa. Vamos lá. Conseguimos o gol com o Diaby. Traz pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não deixa esse cara ganhar, não, chat. Vai. Caramba, chat. Como a gente não fez esse gol pra ganhar esse jogo? Acabou. Tá bom, vai. Pelo menos não perdemos, galera. Quem chutou... Acho que foi o Mertens, velho. Não sei. Mas tá bom, tá bom, vai. 2x2. Não sei se foi o Lozano ou se foi o Mertens, mano. Mas teve assistência da Série A? Teve assistência do Lozano. Foi um gol ou uma assistência do Lozano? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não sei se é a maioria. O que vocês acham? Vocês acham que é a maioria? 85 barra 100. Nossa, ele tem Cristiano Ronaldo, velho. Cristiano Ronaldo e é dele. Não é empréstimo, chat. Vocês viram? Estou pra fora. Na trave. Ah, velho. Cabeceia super pra fora. Chute de esquerda ali do Milinkovic Savic. Ele tem 5 de perna ruim, né? Aí ele abriu. Ah, ele abriu de propósito, velho. Aí a minha defesa abriu de propósito, velho. Eu não fiz nada, pô. Aí a vitória é dele agora, né, velho. Lone Wolves. Vai. É, defendeu o Leno. Tem que chegar muito pertinho pra chutar nesse FIFA, que os goleiros estão muito bons. Não dá pra chutar de longe não, gente. Ah. Uhum. Tamo bem nesse jogo, hein? Ah, cabeceia do Sergei de pra fora. Tá bom, tá bom. Boa. Boa. Que jogada do Mertens, hein? Nossa. Aí o Mertens deu aula, chat. Cê é louco. Tentei chutar rasteiro ainda. Ele tirou o goleiro. Os goleiros estão muito roubados, né? Boa. Aí, boa. Caramba. Foi o cruzamento do Haaland pro Lozano. Não foi assistência Série A, mas foi o gol. GG. Tira. Boa. Nossa. Quem cabeceou? Boa, Black. Isso aí. Vai. Só fazer. Era assistência com Série A, chat. Não deu, não deu. Deu pra ganhar. Foi uma boa vitória. Mas assistência com Série A não rolou. Infelizmente, foi o Haaland e o Trippier que deram assistências aí. Mas é um jogo que a gente jogou bem. E mais uma vitória. Rumo ali ao Checkpoint 1, né? 81 barra 100 o time, hein, chat? Assistência com Série A, hein, chat? Vamos lá. Tava 0x0, né? O jogo tava bem equilibrado. Vai. É isso. Bora, pô. É vovó, é vovó. Mas é gol. É isso aí. Vitória é nossa, galera. Vitória é nossa. Mais uma vitória 2x1. Jogamos bem. E demos assistência com Série A. Foi um jogo equilibrado. Os jogos tão bem equilibrados. E chegamos ali ao 1 de novo, né? Mais 50 pontinhos. Beleza. Galera, então os cadeira-back que não tinham saído saíram a 700. Que a gente pegou 350, 400, alguns 450. Então, um lucro legal ali, né? A gente tá com quase 60 mil. E estamos 3 barra 2 no objetivo, tá, galera? E vou mostrar pra vocês os números dos jogadores que jogaram hoje, que estrearam hoje. Mas gostei demais do Mertens, tá? O Mertens fez um golaço. Não sei se vocês repararam. Eu acho que eu devo ter levado pro vídeo. Que a gente bateu o escanteio curto. Ele deu um drible. Deu um fake, chutou colocado. Ele é muito liso. Muito rápido. E compensa aí. Eu acho que ele é um monstro bom e barato. Porque... Eu vou mostrar pra vocês o preço dele no mercado. Ele tá praticamente forragem 84. E assim... Ele dá bons links da Napoli. Dá link no Lozano. De verdade, se você tem as coins aí pra comprar e você tá montando um time da Série A, eu acho que o Mertens é o cara, viu, galera? Eu vou ver certinho quanto é que ele tá aqui. Ontem ele tava menos de 10 mil, né? Se a gente for em transferência aqui, dá uma olhada no preço dele. Gostei demais do Mertens. Tô até com dó de tirar ele do time. Eu acho que vou deixar ele no time. Quanto que ele tá? Ele tá muito barato. Olha isso, gente. Pelo que ele entrega e pelo quão bom ele é, pelo menos pro meu estilo de jogo, o cara é literalmente 4 mil moedas. Quase forragem 84, chat. Então, aproveitem aí quem tá jogando o jogo, viu, pra fazer isso aí. Comprar o Mertens e montar um timezinho da Série A baratinho aí. E vamos abrir esse pack, galera. É o pack do nível... Até esqueci qual o nível aqui. Acho que nível 14, né? Do progresso de temporada. Vamos lá. Pacote ouro prime pequeno de jogadores, hein? Ele e o Lozano é o P. Tela. Andador! Verratti! Tá bom, olha lá. Tiramos o andador. 87 ele é, chat. Caramba! GG! Não entra no nosso time, mas mais uma forragem. Vambora! GG tá ótimo. Esse ano tem um over ainda maior. E a gente tem umas dupes aqui. Tá? Veio o Timber. Esse Timber aqui, pra quem monta um time da Eredivisir, 83 de pace ele tem, né? E... O Stones é negociável e o Walcott, a outra versão, é inegociável. Então a gente vai ter que fazer um melhoria ouro com ele. Bora lá. Galera, melhoria ouro com a duplicada inegociável. Duplicada, é. Inegociável do Walcott. E a gente tá usando tudo inegociável. E como vocês podem ver, tudo liga meio que off. Liga que não tem muito... A possibilidade de vir DM de liga, tá? O Kayne tá no banco. Então, pra gente ser o máximo proveitoso possível com... Tira o Iniesta. Por que o Iniesta tira... Que ele é 80? É isso? Eu deixei ele, gente. Eu fiz alguma merda. O Iniesta é caro? É inegociável. É tudo untradable. Então, não tem muita diferença pra nós. E vamos lá. Pacotinho de melhoria ouro. Depois a gente guardar, né? É tudo untradable, chat. E esse... Stones é negociável. Vai pra lista. Então, não daria pra vender, não. Vamos lá. Pacote ouro de dois jogadores raros do Melhoria ouro, hein? Não é telão. Tá, é o Thiago Mendes. Uma cartinha super barata, né? Não é horrível. Ele dá um link perfeito no Paquetá que a gente tem também. Então, se a gente precisar de um link perfeito, a gente tem o Paquetá e o Thiago Mendes e o Nakajima aqui também. Tá bom. Galera, a gente terminou esse Maestria da Assistência. Dei assistência com jogadores com classificação 85+, em 10 partidas diferentes. E vamos ter mais um pacotinho aqui com dois jogadores 75 e 83 pra gente abrir agora. A gente tá grindando o Squad Battles, tá? Provavelmente eu não tô levando pro vídeo, né? Squad Battles, mas a gente tá grindando porque a gente quer garantir o Elite 1 no Squad Battles pra ter a recompensa. Legal. Beleza? Vamos abrir aqui então, galera? Ver se a gente tira alguma coisa legal. Não é telão. É colombiano. MC é o Sr. Uribe, que é uma boa carta, né? E ele dá link em alguns jogadores interessantes da Liga Nossa. Pra nós, não vai ser muito ganho no time, mas mais uma cartinha pra DM aí. Galera, então hoje em live sabadão e o episódio pro domingo, não teve muito mais conteúdo. A gente iniciou no Rivals quando eu mostrei pra vocês lá as assistências do Kaká. Só que falta duas horas pra terminar o acesso do PS5. E eu tô jogando Rivals só no PS5, então eu quero deixar pra amanhã que vai ser o último dia das horas. Porque eu não tô com o jogo completo ainda. A gente tá jogando dentro do EA Play e fazendo algumas coisas pelo web app. Então, de qualquer maneira, também não teve muito mais além do que gameplay. Hoje, a gente jogou muitos jogos de Squad Battles pra garantir o Elite 1, tá, galera? Então, vou mostrar pra vocês a pontuação e a recompensa do Elite 1 esse ano que mudou, né? O Top 200 não dá porque a gente não teria as horas suficientes pra tentar pegar. A gente já pegou no FIFA 20 um Top 200 e tal. E eu não sei se também daria tempo mesmo que a gente tivesse as horas, né? Então, a gente tá com 42.437 pontos. E nesse momento que eu tô gravando o encerramento do vídeo de hoje, o Elite 1 está 32.457 pontos. Então, tamo com 10 mil de frente, o que eu acho que vai ser mais que o suficiente nessas 13 horas e 20 minutos até a próxima competição. Porque tá crescendo mais ou menos 400 pontos por hora. Então, se você fizer a conta, você vai ver que vai dar. A recompensa do Elite 1 vão ser dois pacotes de jogadores raros e 26 mil moedas que a gente vai abrir amanhã. Porque agora a recompensa e o ciclo do Squad Battles não é mais domingo à noite. É domingo de manhã. Eu tô gravando esse vídeo agora. É 15h40 do sábado. E vai daqui 13 horas e 20 minutos. Ou seja, vai dar 5 da manhã do domingo, né? 5 horas da manhã horário de Brasília do domingo é o que vai resetar os pontos e vai dar as recompensas. Então, vai ser diferente do que a gente tá acostumado. Beleza, galera? Mas é a melhor recompensa que a gente poderia ter farmado. Lutamos muito e jogamos muita partida. Foi cansativo, mas pela série e pelo Rumo à Glória de primeiro dono vale cada esforço. Beleza, galera? Então, é isso. Não tenho mais o que falar pra vocês por hoje. Tá o time que a gente tava utilizando no Squad Battles, que é mais ou menos nosso time principal por enquanto, né? Eu ainda não sei se aquela avaliação com o Lozano e com o Mertens seria ideal. Ou se eu mantenho essa variação com o Asens e com o Malen pra ter mais química nos outros jogadores. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa alternativa. Lembrando das outras alternativas também que a gente tem. Todos os jogadores de primeiro dono que estão aqui no banco e nos não relacionados. Além daqueles que estão no clube, que eu vou mostrar rapidamente pra vocês. Pra quem tá acompanhando. O Modric, que a gente tirou negociável antes de ontem. O Verratti, que a gente tirou hoje. O Laporte, a gente tirou ontem. O Savit, a gente tirou acho que antes de ontem também. Temos o Schmeichel, o Felipe. Todos esses jogadores são primeiro dono e são alternativas pro nosso time, caso a gente precise. O Angelino, o Stones, o Zapata também, pra puxar ali a Série A. A gente tem esse zagueiro em form, que não é muito utilizável. Tem o Indombele também, o Lodge, que a gente já utilizou. Então, nosso clube de primeiro dono tá bem legal e tá melhorando a cada dia. A gente tá batalhando muito aí em prol da série, beleza? E obrigado pelo feedback, pelo carinho de todos aí. As views, os likes, os comentários. Tamo junto demais. E é isso, galera, por hoje. Amanhã, então, recompensas aí do Squad Battles, beleza? Obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.